O Fortaleza continua de olho no mercado da bola, e conforme as informações do jornal O Povo, o Leão Dupe se acertou a contratação de Rossi Santiago, atleta de 22 anos do Betim Futebol. Primeiramente ele chega para integrar a equipe sub-23, mas estará sob os olhares de Juan Pablo Voivoda para a sequência da temporada. Através das redes sociais, o atleta já festejou o acerto com um novo clube. O caminho até aqui foi longo. Tenho certeza que já estava tudo preparado por Deus. Que toda lágrima e todo suor se transforme em motivação para vencer tuas batalhas diárias. Sonho e meta são coisas diferentes. Por isso, se mantenha sempre focado em seus sonhos e nunca desvie o olhar da sua meta. Muito feliz e motivado para conquistar grandes triunfos com a camisa do Fortaleza, escreveu Rossi Santiago. Através do Twitter, muitos torcedores do Fortaleza compararam a semelhança do jogador com o Aquaman, herói da DC Comics e interpretado pelo ator Jason Momoa nos cinemas. É isso pessoal, conforme a notícia, o atleta de 22 anos chega para integrar o Sub-23 e ficará sob os olhares de Voivoda. Por enquanto seguimos aguardando novos reforços para o elenco principal. Deixe gostei no vídeo para o YouTube e entenda que você quer receber mais informações do Fortaleza Esporte Clube. Deixe aqui sua opinião nos comentários. Até breve. Muito obrigado.